Música Essa nega bem sentindo, e aí? Nega Entregou meu nome ao Sandega Nega E agora como eu faço Sem essa nega falando Eu vou pensando no nosso primeiro Nega 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 Ai, ai, ai Nega E o nao pra mim Oh, oh, oh Nega 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 E o nao pra mim Puxa Essa nega bem sentindo, vem! Entregou meu nome ao sangue Agora não dá mais um passo Não sei quem é o meu sangue forte Nem sei quem é o meu chá Ai, 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 ai E... 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 E-ei, ai, ai Oh Ooooo E-ei, ai, ai, ai Dê eh, ai, ai E ai, ai, ai Gio Pau Despares E no way Vamos lá. 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 Vamos lá.